O mês de novembro ainda não terminou, mas deverá ser bem mais chuvoso que no mesmo período em 2016. Até 27 de novembro já havia chovido 247 milímetros, 111 a mais que no mesmo período em 2016. Bastou para que os córregos que abastecem a cidade de Barretos recuperassem os seus volumes considerados ideais. E isso é fundamental, pois 55% de água captada vem de superfície. Há algumas semanas o nível de captação aqui na estação do córrego Pitangueiras chegou a 80 centímetros, o que é preocupante. Com as recentes chuvas, a régua que mede o volume está marcando 1,30 metros, a capacidade máxima. Mais do que isso já começa a transbordar. Para o superintendente do SAI, Silvio Brito, as chuvas compensam uma estiagem que foi drástica nos meses de agosto a outubro, havendo a necessidade de manobras para evitar a falta de água. Então esse ano foi um ano bem crítico, tanto que choveu aqui para a gente, até o começo de novembro, quando um dado que foi levantado na Copercitos na época, que tinha chovido 35% a menos do que o ano passado. Então foi uma diferença muito grande, foi um ano bem difícil, com seca bem grave, bem severa. Caso não haja surpresas, tudo indica que as chuvas devem continuar nos próximos dias, mantendo em níveis estáveis os reservatórios da cidade. Mas a gente espera aí que as precipitações sejam insuficientes e constantes nesse período aí, para que a coisa fique toda normalizada. A seguir com a precipitação, como ela vem ocorrendo aí nesse início de período de chuvas, a gente espera que seja muito bom o período de chuvas esse ano. O abastecimento pleno não deve servir ao desperdício, pois a natureza é cíclica com períodos de chuva, mas também de estiagem, que pode ser prolongada. Você tem que criar o hábito para poder, quando chegar o momento da seca, que você precisar controlar mais o consumo, você está já preparado para isso. Não adianta você querer desperdiçar agora para poder tentar educar o seu hábito lá na frente. Então a gente tem que fazer disso uma constante na nossa vida. Nós pedimos aí que todos tenham sempre muita consciência no uso, evitem o desperdício, e que a gente possa estar sempre aí com o abastecimento regularizado. A ajuda da população é também fundamental para que a gente possa estar garantindo aí sempre o abastecimento.